Música Estamos aqui no povoado Santa Isabel Povoado de Catu Para realizarmos um grande culto evangelístico Nesse mês de agosto 14 de agosto Um culto evangelístico Com a direção do missionário Isaquiel Nascimento Tudo pronto Som passado Alguns irmãos já chegando ali Nos carros traçados Que aqui tem muita areia Estamos aqui Para a honra e glória do nosso Senhor Para cultuarmos a Ele Glória a Deus Querido Deus e Eterno Pai Senhor da glória em cuja presença nós nos encontramos aqui Ó Deus nós estamos reunidos nesta noite Senhor Para antes de tudo louvar e exaltar o Teu eterno nome Ó Pai agradecido a Ti Senhor pelo que o Senhor tem feito Por Tua graça por Tua bondade em nossas vidas Meu amado Senhor da glória Nesta noite Senhor aonde estamos cobertos Ó Pai pelo céu Senhor Que pedimos a Ti ó Pai Que o Senhor nos favoreça com o tempo Ó Deus querido que nós possamos realizar esse trabalho Ó Deus e o Teu nome ser glorificado ó Pai Em nós e através de nós Ó Deus usa os Teus filhos Aqueles que vão louvar o Teu nome Aqueles que vão pregar a Tua palavra Meu Senhor instrumentalize cada um ó Pai Para Tua glória e para o Teu louvor Nós somos Teus Senhor Nós pertencemos a Ti ó Pai E nos colocamos em Tuas mãos nesta noite Como instrumentos meu Senhor amado Para ser usado por Ti Deus poderoso e santo Tu tens Senhor o controle deste lugar Nós consagramos este lugar a Ti Senhor Como local de culto Como local de adoração ó Pai Que o Senhor tenha liberdade Para se manifestar Para curar, para batizar com o Espírito Santo E para salvar vidas neste lugar Senhor Deus da glória Ser conosco nesta noite meu Senhor É o que nós Te pedimos E também oramos a Ti Senhor Em o nome de Jesus Amém Senhor Glória a Deus Meus amados irmãos Vamos louvar o nome do Senhor Convidamos a nossa irmã Tatiane Aqui da congregação Galileia Para louvar o nome do Senhor nesta noite Com os nossos hinos congregacionais Em nome de Jesus Para que juntos nós Venhamos louvar e exaltar O nome do Senhor Nossa irmã Tatiane Para louvar o Senhor Juntamente conosco Com os nossos hinos congregacionais Em nome de Jesus Muito bem Muito bem Estão solicitando aqui também A presença da irmã Miriam Para auxiliar no louvor ao Senhor Glória a Deus Nós cumprimentamos a igreja de Deus Com parte do Senhor Quércio 25 Glória a Deus Aleluia Jesus Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Breve os reis deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo o rei Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus O clare que chama os frentes A batalha chazou Cristo aprende do seu povo Multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu puro já demonstrou Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Esquem glória, refugente Sobre as cumbens descerá E as nações e os reis da terra Com poder governará Se em paz e em santidade Toda a terra regerá Vencendo o bem Jesus Aleluia, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus Aleluia, tem que ouvir A nação virá julgar Todos grandes e pequenos O juizão te encará Deus é medo triunfante Lá no céu irá alcançar Venceu em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu em Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus, 523 Cristo nos deu uma fonte escondida Que qualquer sede pode estancar E cujas águas refletam de vida De vida, sempre de graça a função de faltar Água sairá, viva a montanha Da ponte que abriu, Senhor, a água correrá Se todos se querem beber, não se esgotará Milhares e milhares venham, sempre estairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nela os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços de mundo E mundos que águas vivas não podem conter Glória a Deus, aleluia A água sairá, viva a montanha Da ponte que abriu, Senhor, a água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares e milhares venham, sempre estairá Já muitos homens gastaram dinheiro A água é a ponte de Deus É a ponte de Deus encontrar É a ponte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro O roteiro É a ponte de Deus encontrar Água sairá, viva, mandará Da fonte que abriu, Senhor Água correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se escondará Milhares de milhares, quem a sempre sairá Oh, aleluia, o bom vai sofrer Pelas bênçãos que a dor nos gerar E pela fonte de paz que nós temos Nós temos Em nosso ser para a força alegrar Água sairá, viva, mandará Da fonte que abriu, Senhor Água correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se escondará Milhares de milhares, quem a sempre sairá Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus 13 e 5 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Soldados somos de Jesus Incorpeou-se o bem da luz No exército de Deus Batalhamos pelo céu Contando vamos combater O mil pecado e seu poder A batalha ganha está A vitória Deus nos dá Breve vamos demitar A batalha aqui E pra sempre descansar O Jesus está ali Nós prometemos Nós prometemos E jamais mudamos O sol As coisas do mal não temer Mas combater até vencer Olhos sobre os do céu A vitória vem de Deus Breve vamos demitar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus está ali Todos os que são Te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar Sintos a Jesus A vitória alcançar A vitória alcançar A batalha alcançar E pra sempre descansar E pra sempre descansar Com Jesus está ali Todos os que são fiéis Ao bom capital E pra sempre descansar Ao de sempre descansar E pra sempre descansar O mal vencendo avançar O mal vencendo avançar Aleluia Louvado e exaltado Seja Deus Meus queridos irmãos Vamos nos pôr de pé Vamos ler a palavra de Deus Eu convido A todos A se pôr de pé Neste momento Para que leiamos A palavra de Deus As pessoas amigas Que estão ao alcance Da nossa voz Que tiverem O exemplar da Bíblia Sagrada Em seu lar Também é convidado A abrir a Bíblia Neste momento E ler conosco A palavra de Deus Nós estaremos lendo No Evangelho de Jesus Conforme João nos escreveu O capítulo de número 14 Do versículo 1 Ao versículo de número 6 João capítulo 14 Versículo 1 Ao versículo 6 Nós estaremos lendo Em nome do Senhor A palavra do Senhor Nos diz assim Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Mesmo vós Sabeis para onde vou E conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor Nós não sabemos Para onde vais E como podemos Saber o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Louvado seja O nome do Senhor Deus queridos irmãos Nós vamos Orar ao Senhor Nosso Deus Em gratidão ao Senhor Pela leitura Da sua palavra Eu convido A todos Neste momento A elevar A sua Oração Ao Senhor A erguermos As nossas vozes Em atitude De oração E pedir a Deus A sua bênção A sua graça Sobre este lugar Sobre as nossas vidas Rogando que ele faça Tudo aquilo Que ele quiser Fazer em nosso meio Porque ele é Senhor de nossas vidas Ele está conosco Todo poderoso Para operar No meio Da sua igreja Querido Deus E eterno Pai Senhor da glória Meu eterno Senhor Neste momento Ó Deus Nós oramos Outra vez A ti Ó Pai Ó Deus Desta feita Em gratidão Senhor Pela leitura Da tua palavra Meu Deus O Senhor O Senhor conhece Ó Pai A vida A intenção O Senhor E a condição De cada um de nós Que aqui nos encontramos Meu Senhor E nós nos colocamos Diante da tua presença Ó Pai Rogando a tua graça Rogando a tua ajuda Rogando Senhor A tua bênção Sobre a vida Da tua igreja Pai Neste momento Meu Senhor Da glória Nós te apresentamos Todo este povoado Senhor Senhor Em tuas mãos Ó Deus Aonde Senhor A nossa voz Estiver alcançando Ó Pai Que a bênção Do Senhor Repouse Sobre cada casa Sobre cada família Ó Deus Sobre cada lar Senhor amado Aonde a nossa voz Estiver alcançando Ó Pai Que a tua presença Se derrame Ó Deus querido Que o Senhor Manifeste Salvação do alto Meu Senhor Da glória Na vida Deste povo Senhor Ó Deus Abençoe as famílias Abençoe os casais Ó Deus querido Todos os teus filhos Meu Senhor Da glória Que pertencem A este lugar Senhor Que moram No povoado De Santa Isabel Derrama a tua graça Transforma a vida Restaura Para a tua glória E para o louvor Do teu eterno nome Ó Deus Nesta noite Nós estaremos Anunciando A tua palavra Bendita A tua palavra Poderosa E a tua palavra Tem poder Senhor amado Para quebrar cadeias Para libertar vidas Portanto Nesta noite Meu Senhor Opera poderosamente Senhor amado Na vida Dos teus filhos Assim continua Conosco Assim continua Em nós E através de nós Ó Pai É o que nós Te pedimos E também Agradecemos No nome de Jesus Amém Senhor Glória a Deus Meus queridos Irmãos e amigos Nós saudamos A todos Com a paz Do Senhor Queremos fazer A apresentação De alguns irmãos Que estão Conosco Nesta noite Nos dando A alegria Da sua presença Nos dando o prazer De recebê-los Aqui Em nome do Senhor Jesus Aqui na tribuna Está conosco Nosso irmão Elenilson Dirigente Da congregação Canaã Também Nosso irmão Rafael Dirigente Da congregação Monte Carmelo Aqui também O nosso irmão Talisman Que está conosco Nesta noite Nos dando O prazer Da sua presença Também aqui O nosso irmão Genilson Henrique Ali Da AD Em Vila Brasil Que é O preletor Desta noite Nosso irmão Nosso amigo Já é conhecido Nosso É um prazer Tê-lo aqui Missionário Pedro Rogério Dirigente Da congregação Monte Sião Conosco Também O nosso pastor Pastor Carlos Magno Nosso pastor Presidente Pastor Dedison Oliveira Pastor Da área 4 Ali na AD Em Vila Brasil Nosso irmão Claude Emir Missionário Claude Emir Ali da congregação Monte Hermon Olho d'água Também A nossa irmã Rainara Da AD Vila Brasil A irmã Nicole E o irmão Johnny Não é Esta família Abençoada Irmão Johnny É pai aqui Da irmã Nicole A esposa dele Tá por aí No meio dos irmãos Também alguns irmãos Ali do Campo Vila Brasil Também A nossa irmã Leí A irmã Regina Que é a esposa Do irmão Johnny Com a outra filha Cadê a irmã Gleice Que é a esposa Aqui do irmão Genilson Fica em pé aí Pro povo te ver Pronto Tá ali Nossa irmã Também conosco Nesta noite Os irmãos querem Recebê-los Bem-vindos Entre nós Em nome de Jesus Se é verdade Vamos dizer amém Amém Graças a Deus Sejam todos bem-vindos Em nome do Senhor Também conosco Os nossos irmãos Do Ministério Manaim Aonde estão os irmãos Façam assim com a mão Estão aqui A minha direita Ali Juntamente com O nosso irmão Maço Seu dirigente Os irmãos querem Recebê-los Bem-vindos Entre nós Em nome de Jesus Digam amém Muito bem Deus assim Continue abençoando Em nome do Senhor Queridos Eu quero Passar Sim As pessoas amigas Que ainda não são Crentes Onde estão Os nossos amigos Façam Façam um aceno Com a mão Uma pessoa amiga Lá atrás Tem algumas pessoas Amigas Conosco Os irmãos Querem também Recebê-las Bem-vindos Entre nós Em nome de Jesus Vamos dizer amém Amém Sejam bem-vindos Queridos Deus Vos abençoe Neste momento Eu quero Passar Aqui a direção Do trabalho Ao nosso pastor Que vai conduzir Em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Meus amados irmãos Eu vos saúdo Em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Estamos aqui Reunidos Neste lugar Ao ar livre Não é Para mais Uma edição Da festa Não é Desta linda festa Deste lindo culto Em ações De graças a Deus Não é Por todas as vitórias Por mais um ano De bênçãos Aqui Não é Sobre Nesta igreja Este campo Glória a Deus Por isto Nós louvamos a Deus Pela vida da igreja A igreja galiléia Não é Aqui Em Santa Isabel Deus Continue derramando A sua graça Abençoando Poderosamente O trabalho Aqui neste lugar Em nome de Jesus Quero louvar a Deus Pela vida de todos E voltar aqui O microfone As mãos do missionário Não é O missionário Isaquiel É melhor que ele dirija Não é O trabalho Por estar aí Mais Entendendo Conhecendo A programação Fica melhor assim Em nome do Senhor Jesus E esses dias Eu estou Economizando Aqui Em nome do Senhor Estou lutando Para economizar Em nome de Jesus Hoje de manhã Eu economizei Foi muito Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Então vamos Continuar Nesta Linha Em nome do Senhor O Isaquiel Missionário Está mais por dentro E fica melhor assim Tá bom? Porque eu Senão eu fico Perguntando para ele E aí não fica legal É melhor que ele Dirija logo o trabalho Em nome do Senhor Jesus Amém? Amém Deus abençoe a todos Graças a Deus Meus irmãos Vamos louvar a Deus Vamos prosseguir louvando E exaltando O nome do Senhor Nossa irmã Rainara Louvando a Deus Com dois hinos Em nome de Jesus Nesta noite Vamos Todos juntos Louvar Exaltar O nome do Senhor Pede aqui Para o Isaís Aqui Isaís Está bem aqui Muito bem Vamos Louvar a Deus Enquanto A nossa irmã Se organiza Todos são convidados A exaltar E bem dizer O nome do Senhor Após A nossa irmã Rainara Com esses dois louvores Nós vamos ouvir aqui Uma palavra de Deus Com nosso irmão Elenilson Dirigente ali Da congregação Canaã Em nome de Jesus Cumprimento a todos Nesta noite Com a paz do Senhor Glória a Deus É uma alegria Estarmos aqui Cantando E anunciando A Jesus Cristo O único caminho Para o céu Nós passamos aí Fazendo convite Espero que tenham Muitos Atendidos E oro que a nossa voz A pregação Chegue aí Muito mais longe Do que a gente Possa imaginar E o Senhor Possa trabalhar Nessa noite Aleluia Glória a Deus Não haverá escape Para quem ficar aqui A terra em agonia A angústia vai sentir O mar vai reter O seu espaço Vai pra mim A fome, a peste, a guerra Vão no mundo eclodir O sol dará sinais E as grandes ondas E as grandes ondas Vão surgir O povo que ficar Não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo O princípio do final E a igreja compreende E a igreja compreende Que é A vida se cumprir Por isso enquanto este mundo Está vivendo na ilusão A igreja se prepara Pra morar lá em Sião Eu vou subir Não vão ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória eu vou entrar Quando o morro desejar A igreja arrebatar Mas enquanto neste mundo O anticristo governar Lá no céu a igreja canta Santo, santo, sem cessar Quem ficar vai ver a guerra De tristeza vai chorar Quem subir vai ver a glória Abraçado a Jeová Eu vou subir Não vão ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória eu vou entrar Quando o morro desejar Doar e de arrebatar Eu vou cantar Eu vou adorar Não sou daqui E aqui não vou ficar Eu vou louvar Vou exaltar Vou cantar eternamente Santo, 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 santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Amém, amigos Estas palavras Elas são fiéis e verdadeiras Porque o Senhor Deus É os santos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve Hão de acontecer E nos disse Jesus Eis que cedo veio E vem aventurado Aquele que guarda as palavras Da profecia deste livro Porque o Santo está perto E o Espírito e a esposa Dizem vem E quem ouve Diga vem E quem tem sede Se quiser Venha E quem quiser Beba de graça Da água da vida A Ele vem Estamos esperando Maranata Vem, Senhor Jesus Vem e leva a tua igreja, Senhor Aleluia Santo, 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 santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Eu vou subir Eu vou subir Naquele grande dia Pra se não Eu vou subir Eu vou voar Agora eu vou entrar Quando o povo desejar Doar E desarregar Eu vou subir Não vou ficar aqui Naquele grande dia Se não Eu vou subir Eu vou voar Eu vou voar Na glória eu vou entrar Quando o noivo desejar Doar E desarregar E desarregar Eu vou voar Eu vou voar Aleluia Aleluia Glória a Deus Essa é a nossa esperança É o direito que o Senhor Jesus comprou pra nós com a sua vida O direito de entrarmos no céu E assim Ele se fez o caminho para o céu E essa é a nossa esperança, a vida eterna Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna Não a vida passageira que nós temos aqui Não a vida que não nos dá satisfação e felicidade aqui Mas a vida eterna E esse é o caminho que Jesus nos tem apontado Sendo Ele mesmo o caminho Aleluia Mas só é possível morar no céu Quem é perdoado dos seus pecados E pra receber perdão dos pecados Precisa receber Jesus como Salvador Ah, eu vi a mão na minha frente Na mão do meu Salvador Aleluia, o ar é Deus Na minha frente eu vi a mão Era a mão do meu Salvador No momento da minha dor Me alcançou Eu já tinha desistido Mas Ele não desistiu de mim Por dentro eu já tinha morrido Mas Ele me trouxe vida Vida, vida em abundância Jesus, Jesus Em sacrifício vivo sempre Dormi na cruz Jesus, Jesus Com Seu sangue me lavou O Seu amor me envolveu E hoje perdoado sou Hoje perdoado sou Aleluia, glória a Jesus Que me salvou Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor Aleluia Eu já tinha desistido Mas Ele não desistiu De mim Por dentro eu já tinha morrido Mas Ele me trouxe vida Mas Ele me trouxe vida Vida, vida em abundância Jesus, Jesus Em sacrifício vivo sempre Dormi na cruz Jesus, Jesus Com Seu sangue me lavou Com Seu sangue me lavou O Seu amor me envolveu E hoje perdoado sou Hoje perdoado sou A tristeza e o desespero Não existem mais Não existem mais Nem dor e nem tormento Agora eu tenho paz Ele me trouxe vida Vida, vida em abundância Jesus, Jesus Em sacrifício vivo sempre Dormi na cruz Jesus, Jesus Com Seu sangue me lavou O Seu amor me envolveu E hoje perdoado sou Hoje perdoado sou Hoje perdoado sou Hoje perdoado sou Aleluia, Jesus Cristo Tem perdão pra você também Amém, glória a Deus Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Quero saudá-los irmãos Com a par do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Querido amado Os irmãos Estamos alegres Porque estamos Nesta noite em festa E o Senhor está neste lugar Louvado seja o nome do Senhor Quero também Deixar dois versículos Da palavra do Senhor Epístola do apóstolo Paulo O título do capítulo 2 E o versículo 11 E o versículo 12 Diz-nos assim a palavra do Senhor Porque a graça de Deus se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos Ensinando-nos Todos os homens Ensinando-vos que Redimindo o tempo E a piedade E as copiciências mudanas Vivemos neste presente século Sobre justa impiamente Louvado seja o nome do Senhor Querido amado Os irmãos e amigos Que nesta noite nos dá honra De participar deste trabalho Você que veio aqui Nesta noite Creio eu que Deus Tenha uma palavra Ao seu coração Louvado seja o nome do Senhor O plano de Deus Ainda neste mundo Para as pessoas Que ainda não conhecem a Ele Eu quero lhe dizer Que a salvação de Deus Ainda está sendo Louvado seja o nome do Senhor Manifestado a todos aqueles Que desejam Que querem Aleluia Receber Jesus Cristo Como seu único Suficiente Salvador Louvado seja o nome do Senhor Quero lhe dizer Que a porta da salvação Ainda está aberta Louvado seja Deus Você veio ao lugar certo E Jesus Cristo Nesta noite Ele está aqui De braços abertos Esperando por você Para que você Se arrependa Aleluia E aceite a Ele Como seu Salvador Louvado seja o nome do Senhor Lá é a epístola de João Capítulo 3 A Bíblia diz assim Quão verde Quão grande amor Nos tem concedido Pai Aleluia Que fôssemos chamado Filho de Deus Louvado seja o nome do Senhor E nesta noite Meu amado amigo Aleluia A partir do momento Que você entregar Sua vida a Jesus Você não é mais Uma velha criatura Mas sim Uma nova criatura Aleluia Chamado Filho de Deus Filho da promessa E herdeiro da promessa Louvado seja o nome do Senhor Porque queridos A qualquer hora Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Virá buscar Sua igreja Louvado seja o nome do Senhor E faz parte Aleluia Deste grande arrebatamento Na qual esta amada igreja Um dia Aleluia Irá subir Para a glória Louvado seja o nome do Senhor Porque a graça de Deus Se manifestou Trazendo salvação A todos os homens Louvado seja o nome do Senhor Este plano também de salvação Querido amado amigo Você também está incluindo nele Se você nesta noite Crer E aceitar ele Como seu salvador Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Porque a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Louvado seja o nome do Senhor E que nesta noite Meu amado amigo Você possa parar Para pensar Aleluia Que Jesus está às portas Que Jesus está para voltar Quem sabe nesta noite O Espírito Santo de Deus Lhe trouxe aqui a este lugar Aleluia Para que você possa Refletir a sua situação A sua vida Louvado seja o nome do Senhor E entregar a sua vida a Jesus Louvado seja Deus Que Deus nos guarde E nos abençoe Amém Glória a Deus Irmão Johnny Louvando o nome do Senhor Também com dois hinos Em nome de Jesus Após esses dois louvores Nós ouviremos também O nosso irmão Talismã Com uma palavra Em nome de Jesus Nós Temos o conhecimento Que ele retorna amanhã Não é assim Já retorna amanhã Então Vamos aproveitá-lo Para ouvi-lo Nesta noite Enquanto Ele está conosco Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Após os dois louvores O nosso irmão Talismã Tem uma oportunidade De nos trazer uma palavra Após o irmão Talismã O vocal da congregação Galileia O vocal unificado Estará louvando O nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Salve meus irmãos Com a paz do Senhor Que essa paz Possa reinar Não só hoje Mas eternamente Nós estamos aqui Meus irmãos Louvando ao papai do céu Mais um dia Nós estaremos Face a face A ele Então vamos declarar O nosso amor Por ele Glória a Deus Cante conosco Quero chamar minha filha Para me ajudar Meu amor Por ti Senhor Eu quero declarar O que és O que fazes Não sei como expressão Em livros procurei Em busca de palavras Nada encontrei Que de alguma forma Eu possa descrever Seu amor dentro de mim Completa o meu ser Um dia Um dia contigo É como renascer Como água No deserto do meu ser Um dia Ao seu lado Um dia Um dia O mundo teu amor Conhecerá Naquele mundo Não quero voltar Após contigo Ficar Glória a Deus Senhor te conhecer É a verdade encontrar E quero dar a todos Por onde quer que eu vá Não importa onde eu for Tu me levantarás E quando eu cair Tu me levantarás Nunca me deixarás Para sempre Para sempre Ficarás No meu coração Um dia Um dia contigo É como renascer Como água No deserto do meu ser Um dia Ao teu lado Um dia Um dia O mundo teu amor Conhecerá Daquele mundo Não quero voltar Após contigo Ficar Aleluia Senhor te conhecer É a verdade encontrar E quero dar a todos Por onde quer que eu vá Não importa onde eu for Eu vou comigo Irá E quando eu cair Tu me levantarás Nunca me deixarás Para sempre Ficarás No meu coração Um dia Um dia contigo É como renascer Como água No deserto do meu ser Um dia Ao teu lado Bom dia O mundo teu amor Conhecerá Naquele mundo Não quero voltar Após contigo Ficar Após contigo Ficar Glória a Deus Louvamos a Deus Porque Ele é que está Acima das estrelas Ele habita Acima das estrelas Ele está com os braços abertos E os ouvidos inclinados Para aqueles que Com angústia O clamam Aleluia Cante conosco Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O homem que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é, glória a Deus Jesus, o rei da glória Olha o que ele fez conosco Salvou-me 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 Pelo seu amor Jesus, o homem Que mora Que mora Onde? Onde? Acima das estrelas Jesus mora Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória 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 Amém? Que esta paz Ela habite em nossos corações Até o momento que nós nos encontraremos com nosso Senhor Porque aí eu creio verdadeiramente Que esta alegria Ela será dobrada Amém? Louvado seja Deus Para mim é uma satisfação enorme Estar aqui mais uma vez Num campo que me abraçou Me recebeu Tem me recebido assim com muito carinho Com muito respeito E eu tenho dito assim a minha esposa Que nós nos sentimos assim em casa neste lugar Louvado seja Deus É Ele quem prepara todas as coisas irmãos Deus sabe O momento, o instante em que eu vim aqui pela primeira vez E de lá para cá eu já voltei inúmeras vezes Conheci até o nosso irmão Dudu Ele tem uma história Com Comigo e com o nosso pastor Carlos Magno Que nós estivemos conversando Nós vamos Dar assim uma réplica lá nele Um dia desses em nome de Jesus Nós pescaremos na areia irmão Em nome de Jesus Não é mais na lama Não faça mais isso Em nome de Jesus Irmãos eu gostaria de pedir Aqueles que puderem Dada a iluminação Abra sua Bíblia No Evangelho segundo escreveu João Capítulo 17 Versículo 1 Aqueles que puderem Dada a iluminação Em nome de Jesus A palavra de Deus irmãos Fala desta forma Você que tem a sua Bíblia em casa E puder também Queira nos acompanhar Faça isso em nome de Jesus Eu tenho Sempre observado Aqui na região E os homens Vão a pesca Eles vão a roça Quando eles vão a roça Em particular Ele Amolam os ferros né As foices Os facões Lá na casa do irmão Paulo Se você se descuidar a faca Que a irmã Hilda usa Corta o dedo de verdade O crente precisa saber Manusear esta espada Por isso eu peço Em nome de Jesus Que você Acompanhe comigo A leitura da palavra de Deus Neste momento Fala assim João Capítulo 17 Versículo 1 Pai Chegou a hora Glorifica o teu filho Para que o teu filho Te glorifique Pois lhes destes autoridade Sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna A todos os que lhes destes Esta é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviastes Louvado seja Deus Louvado seja Deus Glória a Deus O momento em que O nosso Jesus Caminhava Já praticamente Caminhava Para ser entregue Ser traído Entregue As autoridades Eclesiásticas Em Israel Passaria por um julgamento Injusto Mas pela vontade De Deus O inocente O inocente Haveria de morrer Pelo pecador O inocente Pelo pecador Irmãos É próprio É próprio E é possível Que há um Alguém de nós Um de nós Por aquele que é justo Nós cumprimos uma briga Morrer Acho difícil Alguém querer Mas a gente compra Uma briga O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Ele fez além Ele foi além disso Ele morreu Ele morreu por nós Estando ainda nós Em volta com os nossos pecados Nas nossas práticas mundanas Pecaminosas Ele vai na oração Ali E diz assim Pai Tu és a vida eterna Que esses pecadores Querem tanto E eu Por tua graça E misericórdia Pela graça De Deus Irmãos E pela misericórdia Do Senhor É que Jesus veio Morreu por mim E por ti Para que um dia Nós Quando Retornarmos A casa do Pai Sejamos Reconhecidos Como filhos Porque ele compra Na cruz Do Calvário Pelo seu sangue Uma nação 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 santa Povo remido Pelo sangue De Jesus Não é com algo Pequeno Irmãos A natureza Obedecem Ao Criador O sol se pôs E amanhã Se assim for Da vontade De Deus Ele nascerá Mais uma vez Mas o homem Que se chama Inteligente Este mesmo homem Desobedece A Deus E pela graça De Deus E pelo amor Que não pode ser Medido Este mesmo Deus Se oferece Morre na cruz Do Calvário Do Calvário Para que Você Crendo Neste Sacrifício O inocente Pelo pecador Venha se arrepender Dos seus pecados E conheça Deus Como único E verdadeiro Deus E tenha um encontro Maravilhoso E passe a fazer parte Desta nação santa Que morará um dia Para sempre Com o seu Salvador Jesus Cristo É nosso Salvador Portanto Meu querido E amado irmão Que hoje Está entre nós Ouvindo a pregação Da palavra De Deus Não pense Aí consigo Se Deus quiser Um dia Eu também serei crente Porque eu quero morar no céu Aleluia Eu quero dizer Que você tem Responsabilidades Porque o convite Já foi feito Foi o Senhor Jesus Que disse Vinde a mim Todos Que estão Cansados E sobrecarregados E eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E sabei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descansos Para vossas Almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Camine Na direção Do Senhor Nesta noite E tenha um Encontro Com Deus Porque está Sobre a igreja Pesa sobre a igreja A pregação Da verdade Que emana Da cruz Mas o Convencimento É o teu próprio envolvimento Com o Espírito Santo De Deus Que te convence Do pecado Da justiça E do juízo Que Deus em Cristo Nos ajude Que Deus em Cristo Nos abençoe Para louvor da sua glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vocal unificado Da congregação Galileia Louvando o nome do Senhor Após este louvor Queremos Convidar O nosso irmão Missionário Claudemir Para fazer Uma oração Conosco apresentando a Deus, o nosso irmão Genilson, que logo em seguida já estará nos falando a palavra de Deus nesta noite logo após o vocal nós já estaremos passando para ouvir a palavra de Deus nosso irmão Claudio Emi estará orando conosco e logo após o nosso irmão Genilson já estará nos transmitindo a palavra do Senhor nesta noite o Senhor nesta noite nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Amém 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 Me sofreu, a bênção de Deus, eu vivo em quem criou, para ser o meu libertador, pois se tornou. Meu Céu, meu Céu, vamos lá Jerusalém, depois da luta e a récompensa ver, a dor, a ter, beber, libertar, com ele a sua vida sinalizar. Meu Céu, 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 meu Cé Mal pra pouco pra viver Oh, 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 não quero me inspirar por você Meu cheiro é louco, mas o mal por mim é por você Eu quero sair em mim ao matar Eu quero para alimentar Sua casa me sofrer Mas Jesus até o que foi que ele criou Mas o teu grande pesador Mas o teu grande pesador Meu cheiro, meu cheiro, oh, oh, não quero me inspirar Depois da louca, minha recompensa Se a glória, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus Se a glória, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus Oh, 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 oh Deus amém depois da luta que a Eva hoje saquei Adore a fé, devendo em libertar E poder a sua vida se manifestar Deus amém! Deus amém! Deus amém! Meus irmãos, graças a Deus Vamos ficar sob os pés nesta noite Para orarmos ao Deus do céu Pedindo a Ele graça nesta noite E aos nossos amigos que vieram para ouvir a palavra de Deus Que não saia daí Sem que antes o Senhor fale contigo nesta noite Só lembrando irmãos Um mundo esses dias presenciou um grande evento Foi as Olimpíadas, isso que foi ali no Japão E muitos atletas vieram de lá frustados Porque os seus objetivos não foram alcançados E nesta noite eu quero te dizer o seguinte Você que veio de uma expectativa de receber algo de Deus Você não sairá daqui frustado O Deus que pode, que vê e que sonda E que tem todo o poder estar nesta noite, neste lugar E vai tratar contigo Quero te dizer para você não sair daí Antes que o Senhor fale contigo nesta noite Em nome de Jesus Quem crê nisto? Diga glória a Deus Gera expectativa aí querido Gera expectativa aí querido Onde você está? Gera expectativa porque o Deus do céu está nesta noite E Ele vai falar contigo Aleluia Oremos eterno e bendito Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ao único que é digno de honra e glória Nesta noite Nesta noite Senhor elevamos a Ti a nossa voz Até o trono da graça eterno e incondicional Incomparável Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Criador dos céus e da terra Deus de milagre Nesta noite Senhor Aleluia Que haja uma unção neste lugar Manifesta o Teu poder nesta noite Milagres aconteçam Maravilhas aconteçam Aleluia Em nome de Jesus Usa o Teu filho nesta noite Senhor Aleluia Manifesta Senhor neste lugar Manção de cura Aleluia Salvação nesta noite Em nome de Jesus Cristo Abençoe Teu servo Senhor Usa como instrumento Este lugar Senhor Será impactado Com a Tua glória nesta noite E salvação Aconteça neste lugar Aleluia Em nome de Jesus Cristo Pai querido Abençoe a pregação Da Tua palavra Espírito Santo Tu és o convidado nesta noite Para estar presente Nesta festa Aleluia Nós Te louvamos Senhor E Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Neste trabalho Como você que está aí Na sua casa Ao alcance da nossa voz Ouvindo a palavra do Senhor Tenho certeza Que você já tem sido aí Abençoado Pela palavra de Deus Que tem sido ministrada Através dos louvores Através dos louvores Através dos nossos irmãos Que já nos antecederam aqui Pregando a palavra do Senhor E eu tenho certeza Que Deus Assim como foi orado há pouco Tem mais coisas Para fazer nesta noite Para fazer nesta noite Quero convidar todos Para fazermos a leitura Da palavra do Senhor No tema dessa festa Que já foi lido Aqui no começo do trabalho João Capítulo de número 14 João Capítulo de número 14 A partir Do versículo de número 1 Enquanto você procura Eu quero Louvar a Deus Pela vida Do nosso pastor Presidente Do Campo em Vila Brasil Pastor Luiz Rios Que nos concedeu Liberação Para participarmos Do trabalho aqui Juntamente com os irmãos Que estão conosco É o nosso pastor Presidente Ali do Campo em Vila Brasil E O nosso pai Ali na Na fé E O nosso orientador Dentre muitas outras coisas Então Nós nos alegramos Pois estamos aqui Debaixo Da bênção Do nosso pastor Agradecer Ao pastor Carlos Magno Que é o presidente Deste campo Que tem Nos recebido Aqui também Agradecer ao Missionário Isaquiel Pelo convite Oferecido a nós Eu acho que ele me convida Mesmo só porque A gente é amigo Lá de São Luís Que tem tanto Pregadorzão lá A ele Pela nossa amizade Ele me chama aqui Para participar Com vocês Está certo? Daqui a pouco os irmãos Estão abusando de mim Ah para trás Mas aquele cara não Mas é assim mesmo Está certo? Então Na pessoa do nosso Pastor presidente Pastor Carlos Magno Eu quero Saudar e cumprimentar Todos os obreiros Aqui Do campo De Itapera Está certo? De todos os povoados De todas as congregações Sintam-se representados Na pessoa do vosso Pastor presidente João capítulo De número 14 A partir do versículo 1 Louvar também a Deus Pela vida do nosso Pastor Deidson Oliveira Que também está Conosco Foi ele que nos trouxe É um homem de Deus Benção de Deus Em nossas vidas também João capítulo 14 Quantos encontraram Digam amém Amém Vamos ler a palavra de Deus Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que Onde eu estiver Estejais Vós também Mesmo vós Sabeis Para onde eu vou E conheceis O caminho Versículo 5 Disse-lhe Tomé Senhor Nós não sabemos Para onde vais E como podemos Saber o caminho Versículo 6 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Louvado seja Deus O tema O tema Da nossa festa É Jesus O caminho Para o céu E aqui Nesse texto Que foi escolhido Para tema Dessa festa João Capítulo 14 Versículo de Jesus Jesus faz Jesus faz Uma afirmação Muito forte Jesus diz Que ele É o caminho Que leva Para o céu E quando nós Vemos Jesus Fazendo tal afirmação Isso Há mais de Dois mil anos Atrás Nós Olhamos que cai Por terra Aquele ditado Popular Que todos nós Conhecemos Principalmente Quando vamos Evangelizar E alguém Olha para nós E diz assim Eu sei que você Tem a sua religião Você prega Aí o evangelho Aí eles dizem Mas todos os caminhos Levam a Deus Quantos não já Ouviram isso Em uma Em um evangelismo Quando estão tentando Mostrar o evangelho Ou apresentar O evangelho Para alguma pessoa Eles dizem Todos os caminhos Levam para o céu Mas Jesus Em João Capítulo 14 Versículo 6 Ele disse Não Nem todo Nenhum outro caminho Leva ao céu Somente Eu Levo o homem Para o céu De glória Só eu Levo o homem Para Deus Só eu Sou o caminho Para o homem Percorrer Para chegar A presença De Deus E nessa noite Nós nos alegramos Por quê? Porque Deus Tem concedido Para todos aqueles Que ainda não Tomaram a decisão De aceitar A Jesus Como Senhor E Salvador Das suas vidas Fazer como nós Que já aceitamos A Jesus E reconhecemos Ele como sendo O único Caminho Que nos leva Para o céu Louvado e exaltado Seja o santo nome Do Senhor Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao pai Se não por mim Então Nenhum outro caminho Leva a Deus Nenhum outro caminho Leva o homem Para o céu E nós Olhamos Nos dias Em que nós Estamos Tantas Denominações Tantas Religiões Tantas pessoas Pregando Um outro Salvador Diferente Da pessoa Bendita De Jesus Pregando O nome De uma Outra Pessoa Que não é A pessoa De Jesus Mas ele Já falou Eu sou o caminho Que leva O homem Para o céu Quando nós Olhamos Essa grande Diversidade Quando nós Olhamos Essa grande Diversidade De crenças De religiões Nós Nós Não Nós Não Nos Admiramos Isso Porque Na própria Época De Jesus Nós Vamos Olhar Que ele Teve Vários Embates E ele Viu E falou Com várias Pessoas Que acreditavam Diferente Da mensagem Do evangelho E nem por isso Jesus Mudou a sua Pregação Nem por isso Jesus Aceitou E disse Não Então É isso Mesmo Já que você Acredita Dessa Maneira Então Fique Com a sua Crença Que você Vai chegar No céu A si Mesmo Não Ele Combateu E ele Disse Olha Se você Quiser Continuar Aí É problema Seu Mas Só existe Um caminho Que leva Para o céu E esse Caminho É na Pessoa Bendita De Jesus Quando nós Olhamos Toda a História Nós Vemos Que isso Não é De agora Desde quando Deus Então Criou o homem E colocou lá No jardim do Éden E o homem Então pecou E desobedeceu A Deus Nós vamos Ver Que o ser Humano O homem Começou a inventar Meios De se salvar Começou a inventar Meios De se achegar A Deus Começou a inventar Meios De se apegar A alguma Divindade A algo Superior A ele Porque o ser Humano Apesar de Todos os Defeitos Apesar do Pecado Ter causado Gravíssimos Danos Ao ser Humano Mas todo Ser humano Reconhece Que existe Um ser Superior A ele Aí você vai ver O homem Se desvirtuando Alguns Adorando As árvores Outros Adorando A terra Outros Adorando O mar Outros Adorando O céu As estrelas E muitas Outras coisas Aí o apóstolo Paulo vai aparecer E dizendo Olha As pessoas Que fazem Dessa forma Elas Elas São Ignorantes Quanto A presença E a pessoa Maravilhosa De Deus Porque essas Coisas Que foram Criadas Elas Nada mais São Do que A manifestação Da glória De Deus E ele diz Então que Deus Se revela Através Das coisas Que foram Criadas Mas o ser Humano Inventou Muitos Ídolos Inventou Muitos Deuses E nós Vamos ver Então Que Deus Desde quando Adão Pecou Desde quando Eva Pecou Ele disse Olha Vocês estão Agora na situação De pecado Estão agora Na situação Afastados De mim Mas chegará Um tempo Em que vocês Voltarão Para a minha Presença Mas vocês Não voltarão Para a minha Presença De qualquer Jeito Eu vou dar A chave Para vocês Eu vou dizer Para vocês Como vai Acontecer E Deus É lindo Porque a Bíblia Sagrada Vai dizer Que ele Promete Um salvador Ele diz Olha Da semente Da mulher Nascerá Um Que esmagará Todo o poder Do pecado Acabará Com todo o pecado E trará Vocês De volta Para a minha Presença E na precipitação De querer Conhecer Ou de querer Descobrir Quem é esse Que Deus Então prometeu Como salvador O homem Se embaraçou Em muitas Coisas Acreditou Em muitas Coisas Por isso Hoje Tantas crenças Erradas Tantas pessoas Defendendo Tantos pensamentos Errados E equivocados Mas Deus Ele não somente Prometeu Mas ele disse Exatamente Como seria Esse salvador Nós olhamos Deus se revelando Progressivamente E então Falando aos homens Para o profeta Isaías Ele disse Como seria Esse salvador Em Isaías Capítulo 7 Versículo De número 14 Ele disse Olha Vocês perceberão Que o salvador Vai nascer Quando acontecer O seguinte Portanto O mesmo Senhor Vos dará Um sinal Eis que a virgem Conceberá E dará A luz Um filho E chamará O seu nome Emmanuel Que traduzido É Deus conosco Ainda falando Para o profeta Isaías Dando orientações A respeito Desse salvador Ele disse Em Isaías 9 6 Porque o menino Nos nasceu Um filho Se nos deu E o principado Está sobre os seus Ombres E se chamará O seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe Da paz Esse vai ser O salvador De toda A humanidade Esse vai ser O salvador Do mundo E nós olhamos A Bíblia Sagrada Nos mostra Nos mostra Os evangelistas Eles vão mostrar Que a Bíblia Então nos diz Que um anjo Apareceu A uma jovem Chamada Maria Um anjo Apareceu A ela E a Bíblia Diz Que ele trazia Uma mensagem Ela olha Para ele Se assusta Mas ele diz Maria não temas Eu tenho Uma mensagem Do céu Para a tua vida Eu tenho Uma mensagem Vinda Da parte De Deus Ele então Me diz Para ela Você dará Luz a um filho E chamará O seu nome Jesus Porque ele Salvará O seu povo Dos seus pecados Olha o salvador Aí Olha aquele Que Deus Prometeu Aí Jesus Aparece Então Na história Da humanidade Para ligar Novamente O homem A Deus O caminho O caminho Que estava Quebrado O caminho Que estava Interrompido O caminho Que fazia Desvio E não chegava Mais ao céu Jesus Veio Para então Estabelecer O caminho Que leva O homem Para o céu Louvado E exaltado Seja Deus Adorado E exaltado Seja O santo nome Do Senhor Quando Jesus Nasce É uma festa A Bíblia Sagrada Diz Lucas 2 Versículos 10 e 11 Que os pastores Estavam ali O anjo Então apareceu A eles E disse Não tem mais Porque eis a que Vos trago Novas De grande Alegria Que será Para todo O povo Pois na cidade De Davi Vos nasceu Hoje o Salvador Que é Cristo O Salvador E no mesmo instante Apareceu Como um anjo Uma multidão Dos exércitos Celestiais Louvando A Deus E dizendo Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Para com os homens Louvado Seja Deus Jesus Nasceu Cumprindo As profecias Jesus Nasceu Em cumprimento Da palavra De Deus Jesus Nasceu E agora O caminho Para o céu Ele existe E está Em nosso Meio O caminho Para o céu Ele existe E veio Até nós O caminho Que nos leva Para o céu É a pessoa Bendita De Jesus Quantos reconhecem Nessa noite Que Jesus é O caminho Que leva o nome Para o céu Quantos podem Glorificar Ao nome De Jesus Quantos podem Agradecer A Deus E dizer Senhor Eu te agradeço Porque eu já estou Caminhando Para o céu Aleluia 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 Adorado E exaltado Seja Deus Aleluia Bendito Seja o nome Do Senhor Apesar De todo Esclarecimento Está claro Aqui para nós Que o Salvador Da humanidade É Jesus Os homens Os homens Inventaram Muitas coisas Nós olhamos Por aí As pessoas Acreditando Em muitas E muitas Coisas Mas Jesus Disse Eu sou o caminho Que leva o homem Para o céu E nós E nós olhamos Jesus Aqui em João Capítulo 14 Versículo 6 Dizendo para os seus discípulos Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao pai A não ser por mim E durante todos Os evangelhos Nós vamos olhar Que Jesus Tomou posse Dessas comparações E ele se comparou Não somente A caminho Verdade E vida Mas também Se comparou A outras coisas Mas com o mesmo Objetivo Mostrar que Somente nele A pessoa Chega Na presença De Deus Somente nele A pessoa Tem a vida Eterna Somente nele A pessoa Pode desfrutar Da presença Do Senhor Nós vamos Olhar Jesus Se comparando E dizendo Eu sou a luz Do mundo Aquele que Crê em mim Não mandará Em trevas Mas passou Da morte Para a vida Nós vamos ver Jesus dizendo também Eu sou a porta Quem entrar Por mim Entrará Sairá E encontrará Pastagens Nós vamos Jesus Dizendo Eu sou O bom Pastor E o bom Pastor Ele dá a vida Pelas suas Ovelhas Quando nós Olhamos em João Capítulo de número 4 Ele se revela Para aquela mulher Dizendo Eu sou o Messias E ele se apresenta A ela Como sendo A fonte Da água Viva Que jorra Para toda A eternidade Louvado Louvado E exaltado Seja Deus Adorado Seja O santo nome Do Senhor Então Jesus Ele vem No poder Do Espírito Santo Ele vem Na autorização Do Pai Ele vem Fazendo Tudo Aquilo Que os profetas Haviam dito E quando nós Olhamos Nós vemos Que quando Jesus Apareceu Havia ali Os saduceus Os fariseus Os essênios Os elotes Os herodianos E todos eles Acreditavam em alguma coisa Cada um deles Acreditavam De uma maneira Diferente Os essênios Por exemplo Os saduceus Por exemplo Não acreditavam Na ressurreição Não acreditavam Em anjos Não acreditavam Em inferno Não acreditavam Em vida Após a morte Mas Jesus Não está nem aí Para eles Marcos capítulo 1 Versículo de número 6 A Bíblia diz que Jesus Ele aparece E ele começa O seu ministério Pregando E dizendo Ei O tempo está cumprido E o reino de Deus Está próximo Se você acredita Ou não acredita É problema seu Mas ele diz Arrependei-vos E crede no Evangelho Adorado e exaltado Seja Deus O apóstolo Paulo Vai dizer Em Galatas capítulo 4 Versículo 4 Vindo a plenitude Dos tempos Deus enviou Seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para quê? Para ser o salvador De toda a humanidade E ser o caminho Que leva o homem Para o céu Querido amigo Querida amiga Jesus Jesus É o caminho Que leva o homem Para o céu Jesus É o caminho Que leva o homem Para a presença De Deus Jesus É o caminho Que leva o homem Para a vida Eterna Nenhuma outra Crença Nenhuma outra Religião Nenhuma outra Pessoa Tem o poder De fazer aquilo Que só Jesus faz E nós olhamos As religiões Alguém olha E diz Não É porque os crentes Só querem ser É porque esses crentes Aí são muito exaltados Eles dizem Que são donos do céu Não O nosso pai É dono do céu Mas ele disse Vocês como meus filhos São herdeiros De tudo Aquilo que eu tenho E vocês vão morar No céu também O homem se perdeu Nas suas crenças E nós olhamos Quantas e quantas Religiões Nós olhamos As pessoas Colocando outros No lugar de Jesus Como por exemplo O islamismo Onde eles tiram Uma figura de Cristo E colocam Uma figura de Maomé E outras pessoas E dizem Não Esse daqui É que salva E que leva para o céu Nós olhamos O budismo As pessoas Tirando A figura De Jesus Colocando Buda E colocando Outras coisas E dizendo Não A salvação Está nesse daqui Nós olhamos O hinduísmo Que acreditam Aí Em mais de mil Divindades E eles dizem Que todas Essas divindades Salvam Eles não acreditam Necessariamente Que a existência Vai acabar Mas a crença Deles É equivocada Porque eles acreditam E dizem assim O homem Acabou aqui na terra Ele morre É sepultado Mas depois Ele reencarna Ele vem em uma outra pessoa E Jesus vem pregando E o evangelho Vem pregando E dizendo Não Isso é mentira Jesus é a verdade E a palavra de Deus diz Depois da morte Segue-se o juízo Nada de voltar Nada de voltar Nada de voltar em outro corpo Nada de voltar em outra pessoa Alguns acreditam até na transmigração da alma Porque eles acreditam e dizem assim Olha A pessoa reencarna Para se aprimorar A pessoa reencarna Para se aperfeiçoar A pessoa reencarna Para se tornar uma pessoa melhor Só que essa própria afirmação deles É o calcanhar de Aquiles É o ponto de fraqueza Porque pensem comigo nessa noite Se um homem morre E ele reencarna Para melhorar Rainara Nós já estaríamos no paraíso Porque Porque quantas pessoas já morreram E quantas pessoas já passaram Antes de nós E nós estamos acompanhando os dias O mundo só vai piorando Então a tendência é piorar E a palavra do Senhor é a verdade Porque o apóstolo Paulo diz aí Nos últimos tempos Serão tempos trabalhosos Serão tempos difíceis Mas a igreja do Senhor A igreja que permanecer firme A igreja que continuar Anunciando o Evangelho Independente das crises Independente das religiões Essa herdará o reino de Deus Aleluia Adorado e exaltado seja Deus Eles pregam e dizem Não É uma evolução Aí eles pregam também e dizem Olha Quando a pessoa morre Vem uma outra pessoa Ela evoluiu Mas aí quando ela morre E ela vem em um animal Ela regrediu É a transmigração da alma A alma não vai para uma outra pessoa Ela vai para um animal Vai para um inseto Aí você vê aqueles absurdos Aí na televisão Em algumas culturas As pessoas andam Com uma venda na boca Com medo de não engolir algum mosquito Porque se engolirem Eles estão pensando Talvez eu estou engolindo um parente meu Ou então estou engolindo O meu filho Que foi na geração passada E muitas outras coisas Olha o que o pecado faz Com o ser humano Olha aonde o ser humano desceu Olha naquilo que o homem está acreditando Mas eu louvo a Deus Porque nessa noite Você que está nos ouvindo Aqui no povoado de Santa Isabel Você está tendo a oportunidade De ouvir a verdadeira mensagem de salvação E a verdadeira mensagem de salvação É essa que Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Aleluia Adorado e exaltado seja Deus Bendito seja o Santo Nome do Senhor Jesus é o caminho que leva o homem para o céu Ele vai aparecer Ele vai aparecer e ele vai pregar Ele não está nem ligando Se alguém recebe ou não recebe a mensagem Ele vai pregar a palavra para todas as pessoas Ele chama a responsabilidade para si E ele diz Olha, essas religiões Essas crenças aí Só fazem cansar vocês Só fazem deixar a alma de vocês abatida Só fazem vocês A cada dia que passa Sentirem mais o peso da culpa Aí então ele chama a responsabilidade e diz Mas se vocês querem ter alívio Ele diz Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Sobrecarregados E oprimidos E eu vos aliviarei Vinde a mim E encontrarei descanso Para as vossas almas Ei, você que entrou aí nessa religião Achando que encontraria descanso Para a tua alma Mas o tempo está passando E a culpa está aí no seu coração Na sua mente Nessa noite Há alívio para você Nessa noite Há descanso para a sua alma Na pessoa bendita de Jesus Aleluia Aleluia Só em Jesus É que o homem Encontra salvação Só em Jesus É que o homem Encontra libertação Alguns Afirmam e dizem Eu entrei Aqui nessa religião Para me libertar Do vício Para me libertar Da cachaça Para me libertar Das drogas Mas eu não consegui Por que que não conseguiu? Porque está em uma mentira Está em algo errado E Jesus Então mais uma vez Ele vai dizer Em João 8, 32 E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Oh que verdade Maravilhosa Porque todos nós Somos testemunhas Disso Todos nós Temos um passado Um pouco obscuro E experimentamos Alguma coisa ruim Independente do que seja Mas quando tivemos Um encontro com o Senhor E Salvador Jesus Cristo Quando a verdade Do Evangelho Entrou em nosso coração E fomos convencidos Pelo Espírito Santo Do pecado Da justiça E do juízo Entregamos a nossa vida A Cristo E nós podemos dizer Assim como o apóstolo Paulo em Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Nenhuma condenação Há Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus A verdade De Cristo Nos libertou A verdade De Cristo Fez de nós Uma nova criatura A verdade De Cristo Fez de nós Uma pessoa Transformada A verdade De Cristo Mudou Completamente O nosso ser Uma nova criatura Uma nova pessoa Pois é isso Que o Evangelho Faz É isso Que o Evangelho Causa Na vida Da pessoa Transformação De vida Transformação De ser Transformação De ser Transformação Observe bem E entenda Se você vai Para algum lugar Alguma religião Aonde eles dizem Para você Não precisa Abandonar Nada Não precisa Ter mudança De nada Só vem Para cá Desconfie Disso Desconfie Desse convite Desconfie Dessa religião Desconfie Desse lugar Porque a Bíblia Diz Que Deus Não rejeita Ninguém Que vem Até a presença Dele Mas todos Que vem A presença Dele Ele exige Transformação De vida Todos Que vem A presença De Jesus Ele disse Olha Você andava Aí No mundo Fazendo Coisas Erradas Ninguém Te percebia Ninguém Fazia Nada Mas agora Você Como meu Servo Ele vai dizer Agora você É sal Da terra E você Agora É luz Do mundo Você Agora vai Dar sabor Para esse Mundo Você Agora vai Conservar Os bons Princípios Você Agora vai Dar testemunho De transformação De vida E o nome Do Pai Vai ser glorificado Através Da tua Vida Através Da tua Vida Através Da tua Vida Quantos Aqui Estão Nessa Noite Agradecidos A Deus Pela mudança Maravilhosa De vida Que só Ele pode Proporcionar Levante A tua Mão E dê glória Ao Senhor Nessa Noite Só Ele Para fazer Assim Só Ele Para fazer Dessa Forma Só Ele Para fazer Essa Transformação Porque o Homem Não Pode Porque o Ser Humano Com todas As habilidades Ele Não Pode Porque o Ser Humano Com todos Os Recursos Não Pode Por que Porque quem Faz isso É somente Jesus Na Pessoa Bendita Do Espírito Santo E nós Que estamos Aqui Nessa Noite Graças A Deus Que já Aceitamos A Jesus E temos Dentro De nós Habitando Em nós A pessoa Bendita Do Espírito Santo E esse É o Diferencial Esse É o Selo De Garantia O Apóstolo Paulo Diz Olha Vocês Receberam O Selo De Garantia Vocês Receberam O Penhor Vocês Receberam A Garantia De Que Vocês Vão Morar Para O Céu Deixa Quem Quiser Criticar Deixa Quem Quiser Falar Como Diz O Nosso Pastor Presidente Lá Do Campo Em Vila Brasil Pastor Luiz Rios Como Ele Gosta De Dizer Alguém Olha E Diz Ah Um Ser Humano Desse Comedor De Arroz E Feijão Vai Para O Céu Vai Para O Céu Sim Porque Nós Podemos Sim Comer Arroz Feijão Peixe Camarão E É Bom Demais Mas Há Dentro De Nós A Pessoa Bendita Do Espírito Santo Que Habita Dentro De Nós Trouxe Você Aqui Nessa Noite Está E Alegrando O Seu Coração Com Essa Palavra E Está Testificando E Dizendo Olha É Verdade Você Pode Estar Sofrendo Aqui Você Pode Estar Passando Por Algumas Dificuldades Aqui Mas Chegará Um Dia Em Que Você Vai Estar No Céu De Glória Na Presença Do Senhor E Lá Não Há Dor Lá Não Há Choro Lá Não Há Sofrimento Lá É Somente Gojo Alegria Paz Na Presença Eterna Do Senhor Porque Jesus É O Caminho Que Leva O Homem Para O Céu E Nessa Noite Você Que Está Ouvindo Essa Mensagem Eu Quero Te Convidar Para Entregar A Sua Vida A Jesus Onde Está Uma Pessoa Que Ouviu A Palavra De Deus E Nessa Noite Quer Tomar A Sua Decisão Por Cristo Jesus Venha Jesus É O Salvador Jesus É O Senhor Foi Ele Mesmo Quem Diz Em João Capítulo De Número 3 A Partir Do Versículo De Número 14 Se Apresentando Como a Salvação De Toda A Humanidade Ele Disse E Como Moisés Levantou A serpente No Deserto Assim Importa Que o Filho Do Homem Seja Levantado Para 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 Todo Aquele Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Porque Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Que Deus Seu Filho Unigênito Para Que Todo Aquele Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Quantos Querem Ter Essa Vida Eterna Nessa Noite Se Entregando A Jesus Vinha Jesus É Salvador Vinha Jesus É O Senhor Vinha Jesus É O Caminho Que Leva O Homem Para O Céu Onde Está Uma Pessoa Onde Está Uma Pessoa Que Ouviu A Palavra Do Senhor E Que Nessa Noite Se Entregar A Jesus Vinha Entregue A Sua Vida A Cristo Nessa Noite Chega De Se Enganar Pare De Se Ludir Você Já Foi Até Longe Demais Aí É Onde Você Está Caia Em Si Nessa Noite E Reconheça Que A Salvação É Somente Em Jesus Vinha Nessa Noite Jesus É O Salvador Jesus É O Senhor Onde Está Uma Pessoa Que Quer Entregar A Sua Vida A Jesus Ele Quer Te Salvar Nessa Noite Ele Quer Te Salvar Nessa Noite Pregador Mas é que eu já estou Apegado a outra Pessoa Eu já estou Apegado a outra Divindade Eu já estou Apegado a outro Ser Ser Que 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 Apegado a outra De Deus Diz Que Isso É Mentira Pois Os Apóstolos Cheios Do Espírito Santo Em Atos 4 12 Eles Dizem Porque Em cima Do céu E Embaixo Na Terra Não Há Outro Nome Dado Entre Os Homens Pelo Qual Nós Devamos Ser Salvos A Não Ser O Nome De Jesus A não Ser A Pessoa Bendita De Jesus Quem Te Apresentou Outra Pessoa Mentiu Para Você E Está Te Enganando Mas Nessa Noite A Verdade Do Evangelho Te Alcança Nessa Noite A Verdade Do Evangelho Te Alcança E A Verdade Do Evangelho É A Salvação É Só Em Jesus A Salvação É Só Em Jesus A Salvação É Só Em Jesus A Igreja Santa Isabel Completa Mais Um Ano Da Sua Existência E Pregando E Dizendo A Salvação É Só Em Jesus Aleluia Aleluia Aonde Está Uma Pessoa Você Que Está Convidando Convide Sem Medo Você Que Está Convidando Aí Essa Pessoa Convide Cris Que Ele Vai Aceitar Jesus Que Ela Vai Aceitar Jesus Não Perca Tempo Nessa Noite Entregue A Sua Vida A Cristo E Venha Ser Participante Da Gloriosa Salvação Que Somente Ele Pode Oferecer Aonde Está Uma Pessoa Nessa Noite Que Quer Entregar A Sua Vida A Cristo Aonde Está Uma Pessoa Nessa Noite Que Quer Ser Participante Da Festa Maravilhosa Que É Ser Crente Alegria Todo Dia Felicidade Todo Dia Gozo Todo Dia Na Presença De Jesus Podemos Até Passar Dificuldades Mas O Espírito Santo Diz Dentro De Nós É Temporário E Passageiro Mas A Alegria Do Céu É Eterna É Temporário E Passageiro As Aflições Aqui Dessa Terra Mas O gozo Na Presença Do Senhor Ela É Eterna E E Durará Para Para Todos Sempre Louvado E Exaltado Seja Deus Você Que Está Aí Servindo Ao Senhor Você Que Está Aí Na Caminhada E Pode Até Pensar E Dizer Pregador Antes De Eu Ser Crente A Minha Vida Não Era Tão Difícil Assim Mas Depois Que Eu Aceitei A Jesus As Coisas Parece Que Pioraram As Coisas Ficaram Mais Difíceis Estão Mais Dificultosas Irmão Isaquiel Não Fique Triste Não Fique Desesperado Porque A Palavra Do Senhor Diz Que Nós Podemos Passar Por Um Pouco De Aflição Aqui Nessa Terra Mas As Aflições Que Nós Passamos Quando Estivermos Na Presença Do Senhor E Para Finalizar Nessa Noite Eu Encerro Dizendo Que Jesus Falou Aqui Para Os Seus Discípulos Eu Sou O Caminho A Verdade E A Vida E Ninguém Vem ao Pai A Não Ser Por Mim Ele Falou Essas Palavras Mas Ele Também Fez Uma Promessa Irmão Rafael Ele Disse Eu Vou Para O Pai Mas Eu Voltarei Outra Vez E Vos Levarei Para Mim Mesmo Para Onde Eu Estiver Estejais Vós Também Sabe Por que Jesus Falou Isso Sabe Por que Jesus Pronunciou Essas Palavras Porque O Prazer Dele É Que Nós Estejamos Na Sua Presença Porque O Prazer De Jesus É Que Nós Estejamos Ao Lado Dele Porque O Prazer De Jesus É Que Nós Estejamos Com Ele Em Você Que Se Afastou Dos Caminhos Do Senhor Volte Para Jesus Nessa Noite Em Você Que Está Aí Pensando Em Desistir Não Desista De Jesus Não Desista Da Caminhada Cristã Não Desista Da Fé Cristã Porque Jesus Diz Ainda Pouco Chim De Tempo E Eu Virei Para Levar Vocês Para Estar Comigo No Céu De Glória Eu Levarei Vocês Para Estar Comigo No Céu De Glória A Igreja Vai Fazer Festa No Céu Mas Enquanto O Céu Não Chega Até Nós Literalmente Nós Fazemos Festa Aqui Por Que Porque Habita Em Nós O Espírito Santo De Deus E Você Que Sente A A Alegria Do Céu Aí Nessa Noite Eu Quero Te Convidar A Glorificar O Nome Do Senhor A Exaltar O Nome Do Senhor A Bendizer O Nome De Deus A Bendizer O Nome Do Senhor A Reconhecer Jesus Como Senhor E Salvador Das Nossas Vidas Aonde Está Igreja Que Adora Deus Em Praça Pública Aonde Está Igreja Que Adora O Senhor Em Praça Pública Adore A Deus Com Liberdade Nessa Noite Adore Deus Com Liberdade Nessa Noite Adore Deus Com Liberdade Nessa Noite Não Tenha Vergonha De Ser Crente Adore Deus Com Liberdade Nessa Noite Não Sinta Tímido Por Participar Da Crença Aceite A Jesus Nessa Noite Irmão Irmã E Seja Feliz Eternamente Na Presença Do Senhor Adore Ao Senhor Nessa Noite Adore Ao Senhor Nessa Noite Adore A Jesus Nessa Noite Glorifique A Jesus Nessa Noite Exalte O Nome De Jesus Nessa Noite Glorifique O Nome De Jesus Nessa Noite Existe Uma Determinada Religião Por Aí Que Eles Dizem Não Não Podem Adorar A Jesus Porque Ele Não É Deus Vão Ter Que Arrancar Apocalipse Capítulo 5 Da Bíblia Sagrada Porque João Como Já Falou Nosso irmão Aqui Morreu Na Cruz E Comprou Para Deus Pessoas De Todas As Tribos Línguas Nações E Raças E Ele Diz Mais O Cordeiro Que Foi Morto É Digno De Receber Glória Honra Poder Louvor Adoração Riqueza Sabedoria Ele 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 Digno De Exaltação Porque Ele É O Todo Poderoso Ele É O Senhor Das Nossas Vidas Ele É O Salvador Das Nossas Vidas Ele É O Deus Todo Poderoso É Ele Que Nos Cura É Ele Que Nos Ajuda Ele Que Nos Salva Ele Que Liberta Ele Que Opera Em Nós Ele Que Opera Através De Nós Ele Que Está Aqui Nessa Noite É Ele Que Será Adorado É Ele Que É O Senhor Das Nossas Vidas É Ele Que Em Breve Voltará E Nos Levará Para Estar Com Ele No Céu De Glória Adorado E Exaltado Seja Deus Que Deus Em Cristo Nos Abençoe Você Amigo Você Amigo Ainda Tenha Sua Oportunidade E Eu Agradeço Esta Oportunidade Em Nome De Jesus Aleluia Louvado Seja Deus Deus Seja Louvado Nesta Noite Por Tudo Que Nós Ouvimos Da Parte Do Senhor Os Amigos Que Estão A Escuta Da Nossa Voz Que Você Possa Permitir Que A Palavra De Deus Faça Efeito Em Sua Vida Que Você Dê Liberdade Para A Palavra Do Senhor Dentro Do Teu Coração Nesta Noite Em Nome De Jesus Meus Queridos Irmãos Nós Ainda Vamos Louvar Ao Senhor Com Dois Louvores Vamos Louvar A Deus Com A Nossa Irmã Rainara Louvando Ao Senhor Com Mais Um Hino E E Logo Em Seguida Muito Também Servir Ao Senhor Com As Nossas Ofertas Para O Seu Trabalho Nesta Noite A Igreja É Convidada A Servir Ao Senhor Nesta Noite Em Nome De Jesus Glória a Deus Continuamos Louvando Ao Nome Do Senhor Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Cristo É o Caminho A Verdade A Vida O Caminho Para O Céu Proposto A Você Hoje Aleluia Não Existe Outro Caminho Que Nos Reve Até Deus Eu Sei Jesus Cristo É O Seu Nome Se Fez Carne Se Fez Homem Pra Salvar Você E Eu Não Existe Outra Porta De Passagem Para O Céu Eu Sei Nela E Achei A Resposta Que Eu Busquei Neste Mundo E Não Encontrei Jesus É A Verdade Da Vida Ninguém Vai A Paz Se Não For Ele Ele É A Chave Dos Sonhos Perfeitos Me Leve Para Tudo Que Não Tem Mais Bota Agora Nesta Porta Pela Pé Veja Como É Ficar De Pé Caminhar No Sobrenatural Olhando Para Jesus De Nazaré Passe Pela Porta Seja Agora Restaurado Passe Pela Porta Tudo Já Foi Consumado Seu Passado Não Precisa Existir Tudo Se Faz Novo Pra Você Passe Pela Porta E Onde Irmãos Edifique Sua Casa Em Jesus Ele É O Caminho A Verdade Ele A Vida Que Vise A Cruz Aleluia Glória Deus Glória Jesus Que Nos Salvou Aleluia Não Existe Outra Porta De Passagem Para O Céu Eu Sei Entrei Nela E Achei A Resposta Que Eu Busquei Nesse Mundo E Não Ficou Tem Jesus É O Caminho A Verdade Da Vida Ninguém Vai A Paz Se Não For Por Ele Ele É A Chave Dos Sonhos Perfeitos Milão Para Para Tudo Que Não Tem Mais Jeito Bata Vé Nesta Porta Pela Pé E Veja Como É Ficar De Pé Caminhando Sobrenatural Olhando Para Jesus De Nazaré Passe Pela Porta Seja Agora Restaurado Passe Pela Porta Tudo Já Foi Concipado Seu Passado Não Precisa Existir Tudo Se Faz Novo Para Você Passe Pela Porta Onde Mal Luz Edifique Sua Casa Em Jesus Ele É Proquio A Verdade Ele É Vida Aqui Em Seu A Cruz Aleluia Jesus Jesus Caminho A Verdade E A Vida Jesus Jesus A Porta De Passagem Para A Vida Jesus Jesus Caminho A Verdade E A Vida Jesus 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 A Porta De Passagem Para A Vida Jesus 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 Caminho A Verdade E A Vida Jesus 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 A Porta De Passagem Para A Vida Jesus Jesus Amém 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 do Filho do Homem. Cante conosco, são os corinhos bem conhecidos, tá bom? Cante! Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Por que assim? Por que assim? Como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente Assim há de ser a vinda do Filho do Homem Por que assim? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente Assim há de ser a vinda do Filho do Homem Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Por que assim? Por que assim? Como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente Assim há de ser a vinda do Filho do Homem Por que assim? Por que assim? Como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente Assim há de ser a vinda do Filho do Homem Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Em volta de Jerusalém Em volta de Jerusalém estão os montes Assim o Senhor em volta do seu povo Diga assim ó Mais uma vez Mais uma vez Salmo 100 Salmo 100 E a sua fidelidade E a sua fidelidade De geração a geração Aleluia Aleluia Glória e Aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com o meu Apresentai-nos a Ele com o Cântico Sabe que Jesus é bom E eterna a sua vontade E a sua fidelidade De geração a geração Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Amém Amém, Senhor Amém Senhor E pra terminar, amém Amém Senhor Aleluia, glória e aleluia Amém Senhor Amém Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Meus queridos irmãos e amigos Nós estamos chegando Ao término nesta noite Em nome de Jesus Amanhã nós ainda estaremos aqui Para a realização do trabalho do Senhor Amanhã o trabalho continua E nós estaremos aqui outra vez Louvando a Deus Adorando ao Senhor E também anunciando a sua palavra Amanhã pela manhã Amanhã pela manhã teremos o trabalho no templo Amanhã pentecostal E a noite aqui outra vez estaremos reunidos para o trabalho do Senhor Amanhã nosso pastor Deidson Oliveira estará nos transmitindo a palavra do Senhor A noite com o favor de Deus Toda a igreja, todos os amigos Convidados a estar conosco Outra vez em nome do Senhor Jesus Queridos, vamos nos pôr de pé nesta noite Vamos orar ao Senhor Concluindo assim O trabalho de Deus Eu quero convidar aqui Ao missionário Pedro Rogério Dirigente ali da congregação Monticião em Mamunas Para orar conosco Encerrando o trabalho do Senhor E em seguida o nosso pastor Estará nos dando as bênçãos Em nome de Jesus Eu quero desde já Agradecer a todos pela presença Todos que estiveram conosco hoje São convidados a estar conosco amanhã Outra vez em nome do Senhor Jesus Cumprimento a igreja com a parte do Senhor Jesus Bendito Deus, Pai eterno, Senhor da glória Nós te louvamos Te agradecemos, ó Pai Por tudo que o Senhor tem nos concedido Nesta noite Continua com teu povo Derramando as tuas bênçãos Sobre as nossas vidas E agora nos conduz em paz Em segurança para os nossos lares Ser conosco em tudo Meu amado Pai Esteja nos guardando Nos livrando do perigo Dos acidentes Dos incidentes Ó Deus eterno Conduzindo cada veículo De volta a cada povoado Dai da tua graça Com teu favor esta noite Pois assim nós te pedimos Essas bênçãos E por fé nós te agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Amém Glória a Deus Levante suas mãos O amor de Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor Jesus A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Seja como todo o povo de Deus Desde agora e para todos Sempre todos digam Amém E de paz O Senhor vos abençoe Grandemente em nome do Senhor Aqui a minha esquerda A cantina O cardápio lá está excelente Passe por lá Faça o lanche E aí você pode ir para casa Tranquilamente Sem pressa Porque você vai só para dormir Lá tem buchada de bode E mais outras coisas Aleluia Glória a Jesus 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 É longe daqui, é? É onde é? É onde é? 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 É... 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 Obrigada. Obrigada. Obrigado.